Oi meu bem, estou de volta com mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje vou estar mostrando algumas comprinhas da Shein. Foram poucas coisas minhas e a maioria foi dela, é por isso que eu trouxe ela para gravar, tá gente? Então vou começar por algumas bolsas, que ela fez a primeira comprinha para fazer o teste. Ela gostou muito, né? Gostei, gostei de algumas coisas, eu gostei. Vou começar aqui pela primeira bolsa, que foi essa daqui. Gostei dela, é bem jovem, né? É uma bolsa bem jovem, eu só não gostei muito desse acabamento aqui, eu sou meia... eu olho muito os acabamentos, eu não gostei muito disso aqui, mas eu gostei. Pequenininha, cabe meu celular, minha chave. A tela já usou? Já, já usou. Tem uma sandália, eu comprei uma sandália assim nessa cor também, um vermelho, que não é tão vermelho. Mas não foi na Shein, né? É, foi na sandália. Pronto, foi até eu que escolhi esse modelo, que ela queria escolher os vermelhos bem-vivos. Não, a daqui tá menos pior, não foi na Shein. Essa foi a primeira bolsinha, agora vou estar mostrando aqui, ela amou e fez ela voltar a comprar na Shein, que foi essa daqui. Essa superou a minha expectativa, né? Pequenininha também, não é muito grande, mas você usa assim, eu gosto de usar muito assim. E eu amei. Ela é um material bom, né? É, um material bem durinho, bonzinho. Tem um bolsinho ainda aqui, eu gostei. Olha, ela tem um bolsinho aqui na frente, tava pensando que era dentro. Dentro ela é lisa, aqui na frente ela tem um bolsinho. Se eu achar fotos aí, link dela, eu vou deixar. Tá? Mas ela é bem bonita mesmo, um material bem, um material muito bom. Essa daqui, ela tem um bolsinho aqui dentro, não dá pra ver, mas ela tem um zíperzinho aqui. Ela é uma corrente bem durinha, né? Bem boa. Uma corrente boa, pesada, tá, até, a correntinha dela. Pronto, gente. Ah, ela gostou tanto dessas duas bolsas, que ela voltou a comprar no site da Shein. Aí ela comprou essa daqui. Pronto. Pra mim, levar pra um ensaio, quando eu vou pro ensaio da orquestra, ela coloca uma garrafinha de água, minha arpa, material de canto, coloca aqui nela, meu sacolão, né? Meu sacolão chiquezinho. Ela queria comprar preto. Ela disse, não, não ia comprar outra corzinha. Dava esse e um caramelo, aí ela preferiu essa. Ela veio com esse lacinho, aí a Shein, como sempre, preguiçosa, né, mãe? Mandou só o laço, não foi? Foi, aí eu dei o laço. Não sei, se eu achar a foto, eu vou deixar aí pra vocês verem. Dentro dela tem bolsa? Tem não. Tem não, né? Nem um superzinho, é só um sacolão mesmo. Mas foi o que eu esperava que fosse. Já sabia que ela era assim, né, hein? Sim. O material até que é bom, né? É, o mesmo material da... Da vermelha. Uma napinha, né? Uma napazinha. Acochoadinha, né? Dá pra usar, porque bolsa é efeito novo. A gente usa hoje, depois... Aí ela escolheu outra bolsinha pra ela sair, Sique. Aí ela comprou essa daqui com altas expectativas pra ir pra igreja, né? Jurando que era Sique. Na foto tá linda, linda ela. Mas quando eu peguei, parece uma coisa de criança. É, o material... O pior de tudo foi o material, que é uma... É aquela catifa de carro, que se coloca assim no piso do carro, no assoalho do carro. Isso aqui eu não tenho coragem de ir pra canto nenhum com ela. Sério mesmo. Só sai pra foto. Parece de criança. O material dela é realmente bem crespo. Não dá pra ver no vídeo. É péssimo o material. Ela ligou pra mim dizendo que era pior do que eu emburrajar. Parecia que eu fui a caçada de TNT. TNT. Era da TNT. Eu fiquei tão decepcionada com essa bolsa. Tão desapontada com ela, que eu digo, vixi, meu Deus. Eu tava mais preocupada com essa correntinha aqui, né? Que eu pensei que ela era bem fraguinha. E é, menina. É, né? Só que... O pior foi o material da bolsa, gente. Ela até é bonitinha, assim, tem um detalhezinho. Ou você é olhando na foto, viu? Porque ao vivo, não. Um buraquinho dentro. Só cabe o celular mesmo, não é, menina? É. Ah, pelo tamanho. Ela cabe o celular. Ela cabe... É pequenininha, né? Aí, pronto. Ela ficou decepcionada, né? Com essa bolsa. Se pelo menos ela fosse desse mesmo material dessa, né? Tava ótimo. Porque a senhora pensou até que era melhor, né? É. Pensou que era melhor do que esse material aqui. Ou mesmo que fosse esse. Mas que... Pelo menos, né? Se fosse. Ela parece de criança. Com a criança, tá? Mas pra um adulto, eu não uso. Aí, agora, né? Pra intercalar dos zelos, eu vou mostrar os meus. Gente, quando eu entro no site da China, eu só olho coisa de casa. Negócio de utensílios. Eu queria comprar um monte de coisa. Só que eu desisti. Eu queria comprar, tipo, protetor de quina, de mesa. É um negócio pra botar na porta, pra não passar inseto. Eu só olhava as duas coisas. Aí, eu comprei isso aqui, que eu tava querendo. Isso aqui é canudo de metal. Mas de nós, né? Dois canudos de nós. E eu queria mesmo, era essa buchinha, que eu queria pra lavar já os canudos de Anny. Que ela tem de plástico mesmo. Aí, como dava por um preço super bom, os dois canudos de a buchinha, eu comprei. Foi, acho que... De graça. Sete reais, não tem? Foi cinco ou foi sete, ó. E eu gostei. Ainda não lavei, né? Não botei sabão. Mas eu acho que sai tudo. Até esse aqui, que ele dobra. Aí, como é um material levinho, né? Aí, aqui, ó. Lava bem. Aí, essa foi minha primeira comprinha. Aí, eu comprei pra Anny um garfinho, minha gente. Também foi... Acho que foi cinco reais. Esse garfinho. Foi quatro. Aí, eu comprei só o garfo mesmo. Pra testar, né? Que eu não sabia também se prestava. Aí, eu gostei, viu? Super indico o material. Muito bom. Depois, eu quero comprar o kitzinho, né? Com a colher, a faca. Eu vou comprar pra ela. E ela amou. Amou a cenourinha. Ela já perguntou. Mamãe, cadê o brócolis? Se tiver um de brócolis, eu vou comprar pra ela. Aí, pra encerrar minhas compras, vou mostrar uma que ela comprou igual. Esse aqui é o meu. Cadê o seu? Esse aqui é o dela. Toma, mulher. Abre. Ó. Isso aqui é sorte pra usar debaixo da roupa. As unhas que usam de saia, vestido. Aí, a perna, pra não bater, né? Uma perna na outra. Pra qualquer eventualidade, você leva uma queda no meio da rua. Tá vestida. É. Agora, eu não sei se... Eu, na verdade, eu uso isso na rua, em casa, em todo canto. Mas, pra sair... Porque é muito difícil encontrar, assim, um shortinho sem costura. E que não fique subindo, sabe? Enrolando da perna, subindo. Aí, a manha já testou, não foi? Já testei. E tá aprovado. O menino não subiu, não, viu? E eu só peguei. E aqui, na barriga, enrola também? Não, não enrola, não. Aí, tipo... Eu comprei, mas já sabia, né, gente? Que eu tô grávida. Eu não sabia que ela era tão cintura alta, assim. Aí, eu acho que não vai dar, não, na minha barriga de grávida, não. E como ela é muito alta, não vai dar pra me enrolar, ficar assim, embaixo da barriga. Aí, eu só comprei... Só pra abertar o bebê, eu vesti mais nosso que não. Esse aqui, eu comprei só porque o preço tava muito bom. A gente só comprava na Demilus, né? Aqui, só que... Saiu bem mais barato, minha gente, do que na Demilus. Aumenta a metade do preço. Foi? Foi. Eu tava bem em dúvida, tá? Se ia ser um material bom, eu tava com medo. Porque pelo preço que foi, eu tava com medo. Eu digo, acho que não presta, não. Não precisa, não presta, não. Parece que eu... Eu pensei que enrolava. A mamãe já aprovou aí, já disse que não enrola. Sim, outra coisa que a gente viu nos comentários, que é bom comprar um número maior do que se compra aqui no Brasil, né? Então, eu usava P, aí eu comprei M. E mãe usava M, comprou G. E pra encerrar, minha gente, ela comprou uma sandália. Comprei essa sandália. Super confortável. A primeira vez que a senhora usou foi agora, não tem nada? Ah, já tem usado isso aí. Já usei duas vezes. Ela gosta assim, né, gente? Que aqui seja mais alto e aqui um pouquinho mais baixo. Mas nada rasteira, né, mãe? É, não. Já foca aqui em menininha, né? Ah, é. E mesmo, você vai andar na chuva. Vai com uma rasteirinha e molha os pés com aquela água, eu não gosto. Eu sempre gosto de um calçado mais alto, porque eu não molho meus pés com a água do chão, né? Quando eu ver aquela água. Aí tem vários modelinhos, gente. Tem ela com o solado de uma cor e as tirinhas de outra. Preto com essa cor, né? Beige. Preto com bege. Ah, mas de várias combinações. Parece uma cordinha, né? Eu tô vendo agora aqui. A limita aqui com uma cordinha. Eu como sou meia chatinha, eu gosto de uma cor só. Meia chatinha. E ela é bem levinha. Eu gosto de um acabamento legal, né? Ela é bem levinha e ela foi o número exato, não foi? Não foi. Aqui veio 40. Cadê? Como é que tá escrito? Eu arranquei. Vim aqui com a minha. Ah, era papel. Eu calço 37. Não era pra Brasil, não. Eu calço 37. Essa sandália, nela veio assim 40. Ficou ótimo, minha gente. Nela, ótimo. Só que ela gosta de andar com os dedos passando, com o calcanhar assim um pouquinho pra fora, sabe? Aí ela ficou grande. Mas ficou ótimo. Ficou a perfeita no pé dela. Ela só tava querendo me dar. Aí eu ia aceitar, né? Quando eu vi a sandália assim, eu achei tão grande. Digo, vixe, que sandália tão grande. Não é 10, não. Foi maior do que eu. E tinha 40, né? Aí eu disse, oxe, já veio grande. Não veio o que a gente pediu, não. Só que quando eu coloquei no pé, ficou bom. Ela botou a pele pra frente. Aí disse, ah, tá passando um dedo. Aí ela provou direitinho. Foi, andou. Aí pronto, já me diz, deu. Diz, deu. Já é dela, já. Batizada agora. Bom, comprar na Shein... É confortável, é na manhã? É. Você tem só que ter cuidado com o que tá comprando. Porque, às vezes, você pode se decepcionar, mas tem coisas muito boas. Eu já arrumei um bocado de roupa aqui pra o povo que compra na Shein. E são roupas legais. Preço bom. Ai, na maioria dos casos, o povo ainda gasta pra arrumar, né, manhã? É. Pra me consertar. Enfim, gente. Essas foram as comprinhas. Foram poucas coisas, como vocês viram. Eu ainda tô meio assim, com o pé atrás pra comprar na Shein. Principalmente agora, né? Que o povo tá falando muito de ser taxado. Mas, enfim. Se a gente comprar mais coisas, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. E é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.